eu só quero mais um diamante a senha tem que achar um diamante cair a senha pode ir pro neto e caboço pra mim eu só quero um diamante não é cavalcito essa é a grandiosa casa do cavalcito eu tirei de lá porque eu vou pegar uma ovelha perfeita na verdade não eu quero um animal que eu nunca tive uma galinha cascão ou um porquinho foi porquinho porquinho vem seu amiguinho da facacita ronk ronk lembra dele da minha antiga série de mini world mini mundo ronk vem o ronk ronk ela é uma deusa deusinha não não cascão 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 eu dei um tapa em cascão Ô Cascão, vai ser burrinho Bora repartar essa safra Esse episódio bem comum E também não bateu o Cascão Então nem aí, ô caguinho que eu sou Cascão, boa ideia Fica aí, fica aí Mas toma um peixe antes de eu ir se embora Toma um peixinho gostoso Pronto Eu volto depois Pra te buscar Bora ver se é aquela árvore que eu plantei Gandão na questão Cadê? Cadê? Quaceu Quaceu Ah não, cresceu não É quando? Eu tinha patada por aqui Ainda não cresceu Precisa de muito espaço Deixa eu tirar essa tocha Deixa eu dar espaço Porque essas árvores ocupam muito espaço E deixa eu ver Aqui Mano, te vender a maior bola Essa caça tá muito fraca pra uma deusa Eu vou fazer ela no mar Que é o primeiro protetor de séries que eu só tive Deixa eu botar esse resto Só deixar aqui mesmo Pra não ocupar espaço do meu baú Que tá ocupando espaço Vai que eu preciso guardar alguma coisa aí pra fazer espaço Eu sou o Pobrinho Essa caça do Irineu tá top Irineu, Irineu Irineu, Irineu Meu amigão, meu amigão Tu quer que ir lá agora? Ainda sou branco Para ser sato Moço sato, Irineu Só tem ovelha preta amarela Só tem ovelha preta amarela Pra nisso eu tô precisando um pouquinho Ah, né? Faca cogumelo Nem tanto, né? Mas tipo Tá meio lindo Mas que é bonitinho Eu acho que é bem bonitinho A caça dos animais É bem lindo Mais cenoura ainda tem Deixa eu ver Qual é a carne Cadê aquela flor que eu tinha? Ferro Agora eu tô rico de ferro, né? Não sei onde eu fui pedir Mas eu tô rico A flor branca Eu tô em forma de tinta Também tem outro jeito Muito legal Cadê a lã? Aí eu faço assim Ah, fiz a lã cinza Mas de lã cinza Não, não sou maluco, não Não sei não Eu vou passar uma noite Deixa eu mostrar Quanto eu melhorei Nas cafés, né? Vem, vem Eu até agora só achei Eu acho que eu nem achei diamante Eu acho que eu peguei Essa profundidade do início Só tinha Aqui é bugado mesmo Aqui eu nunca Aqui, ó Obscide embaixo de mim Aí eu feio aqui Que é, entendeu? E tocha Tem água aqui, ó Peraí, cadê a gotinha? Quer ver? Sou maluco, não? Tá lotado de tocha Vou perder tocha Olha a profundidade disso É muito grande Vídeo de Minecraft Eu vou fazer 15 minutos Ou 20 Abaixo de 21 Eu dei uma descidinha Aí pra ver se tipo Nédio Mas até hoje, hein? Nada Nada, nada Ó Tipo Cafango Cetão Daqui a pouco Eu acho outra Ilha Só assim Onde eu parei? Aqui, ó Eu achei um oceano E tipo Uma hora Eu vou ter que explorar, né? Ó aqui, ó Como é E eu posso fazer elevador Só que eu preciso ir pro Nédio antes Eu vou logo pegar esse boquinho Mas eu acho que eu tenho Mas eu vou pegar logo Que ele serve pra isso, ó Pra pessoa descer Aí vai ser Pra eu descer de alguns lugares Igual assim e tal Fui aqui e tampo Até a bicadeira Soltar pra por cima Não fez sentido nenhum Mas tá bom Ah, bora Gastar mesmo E aqui, ó Eu tentei continuar Só que não dá Aí eu vou ter que pegar uma curva E aqui, ó Mal comecei Também, né? Vou ter que reiniciar tudo Blá, blá, blá Mas cara que eu não vou fazer esse vídeo Agora pode faltar, hein? Pode faltar Bora correndo, bora correndo Tem que gastar cenoura Pode ir pulando Pode ir pulando Pode ir pulando Apertando o botão Você sai com o botão Você sabe Mas antes de você sair do vídeo Se quer canal Compartilhe o vídeo Então tchau Pra você que saiu do vídeo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Cheguei na escada Não sei como Eu fui tão rápido Ah Eu cheguei na primeira escada Eu tô indo pra segunda agora Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu tô vendo a pequinha Aquela patinha Do início Aqui é muita velocidade Cheguei Uai Morrendo de fome eu tô Muita fome Um dia Essa minha casa vai virar uma mansão Pera aí Lixo 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 Ela tá caindo em cima de mim Não Agora quebra 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 Deixa eu ver Lixo Agora Lixo 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 Putz E eu só ganhei a coisa mais importante agora Não Agora o soga Lixo 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 Não É lixo Lixo Não Lixo Fica lixo Lixo Fica lixo Lixo Vai ficar Vai ficar No Aí depois Aí depois Vocês se sentem E F выход CS Entendeu Não gato Gato e aí para onde tu gosta de lixo Ah valeu bom eu tenho festa aqui não é que eu vou fazer depois que vender não dá para acertar ele vou ter que quebrar um boquinho pronto agora qual que é esse bloco esse bloco queima qualquer mob que cair aí vocês hein não dá não não dá não cadê cascão 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 cascãozinho e senta o esqueleto me dá festa faz faz por favor valeu esqueleto esqueleto é melhor bora na vacendinha 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 onde eu moro bora no na plantação carvalucito meu grande carvalu meu grande carvalu carvalu isso daqui vai servir vai ter que servir bora eu vou poupir agora os animais que vai ter que cair um pouquinho essa vai ser minha patação permanente eu acho se não vou mudar de lugar tem sorte de tipo tudo que ela é fazer coisa medieval ou coisa futurística tipo a casa do aldeão total futurista tipo mais recente uma construção mais moderna mas o jogador de minecraft essas construções são bem moderna aí não formafeita de quatro e como tá fixo dehais e faça e ficar aqui só agora aqui mas eu nem que para eu cantar eu banto só cantar essa plantação é muito boa eu vou cantar eu vou cantar eu vou cantar já passou de um pé animais foi um pouco e agora não vou pegar pão não vou comer cenoura entre mim ele pegando um dia eu derrotei de água mas não fui nem para o neda não tenho nem diamante como fazer um negócio de feitiço aquele negócio de feitiço peraí é um diamante o que que é o diamante né se for dois eu gasto olha isso daqui dá para você não faço uma menina o que que é isso agora aqui dois ah vai cagar então é melhor logo faça o que diamante é picaleta de diamante do que eu gastar agora precisa de um piscina nem nem gatinho o que que é comida peraí peraí vou puxar vocês para cá ficar 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 ninguém quer comida bom ali eu acho que eu vou ter que é matar não porque comidinha 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 eu vou porque a ovelha tá acabar isso daqui sim só dá um restinho né espanquei a ovelha faquinha só foi um pouquinho algumas de pouquinho 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 e meus amiguinhos né descendente da faca cita e eu achei na mesma ilha então sou tipo parente mas a faca cita é melhor né sai daqui eu não vou ter diamante ela disse de spawn não eu fui para o fight fui para o fight tá bonitinhos aqui é o lugar que eu construí mas ninguém lembra por causa dessa safra de fortes lá eu não suporto mais se que eu tirei tão bonitinho dá para cozinhar eu vou parar de usar fornar e vou só usar aqui dá para aumentar deixa eu ver o clima aí depois as flores vão caindo aí depois as flores vão caindo sangue disto tem muita faca deixa eu dar uma espetadinha oito só deu um espaço grande agora pouquinha 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 agora vou matar algumas um sem ficar pouquinha 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 agora vou esquentar esquenta aí carninha esquenta só vou plantar essa árvore em outro lugar aqui mas não bordão oi Olaf meu amiguinho eu tô sem tesoura peraí esse foi seu Olaf tô nem aí tenho eu vou pegar tą carinha de idê cadê 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 cadê, cadê cadê, cadê cadê? Sobe, sobe, Paulo Meu mapa tá tão bonito Menos essa construção Essa construção afirmaria Pior do que minha primeira caixa no jogo Tipo Cada boneco de neve O que você fizer com o coitadinho? Não, o que você fizer com o coitadinho? Cadê o Olaf? Mentira, ele mostra o calor Fora destruir a estufa O bichinho morreu Porque o 3D foi isso, né? Pera aí Pera aí Eu tenho que colocar uma tocha Pra enxergar Ah não, vou dar aqui O neninho morreu logo o Olaf Mas tô nem aí Não faz sentido De repente o Olaf morrer Não faz, não faz Carne só tá pronta Pros meus doguinhos Neve De abóbora Tem É com isso, né? Guardar esse outro quarto Pega aqui no enfeitário A neve Boa neve Boa, corre, corre Tá sem neve O cantinho da raposa Eu acho que Eu tô pensando bem Acho que eu vou mudar de lugar O cantinho da raposa Aqui eu vou mudar de lugar Aqui eu vou criar outra Sobe Agora tira Olaf Olaf Por que o Olaf morreu? Entendi Olha lá Eu tenho um bloco Numinoso Um bloco Que bide Mas tipo Me mata Tá bom agora? Espero que ele sobreviva Mas o vídeo acabou Por aqui Então tchau Deixa eu colocar Pra esquentar De mais duas Ai Ai Coloca seu nome Aqui Nos ventanhos Pau 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 Olha como é preparada a carne Hum Ai 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 Cadê carne 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 Pronto Tchau 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 Tchau